Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, combinado aqui no Saicar, né? A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce, o Vale do Lítio, né? Recém-criado, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados, até gurinha mesmo, né? Balanço Geral, com o Nicomedes Felício É exatamente isso, notícia, diversão, notícia atualizada, informação, entretenimento, sim, porque esse aqui é o BG, tem a assinatura da pioneira TV Leste, vem, vem! Com vocês, Nicomedes Felício! Muito bom! Aproveito que o Saulinho tá aí, pedindo pra gravar, meu nome também, a voz do Saulinho é boa, né? É! Grava depois que nem uma alívia também, Saulinho! Tamo junto! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! É o dia de lembranças! Vamos! Hoje, quem vai falar da primeira lembrança, que hoje é quinta-feira, o Dia Universal da Lembrança, 18 de julho de 2024! Uma lembrança boa de hoje, Evanique! O que ele almoçou ontem, pensa que o ser humano... É, esse é! Uma lembrança boa, Lamonier! O dia que ele nasceu, esse dia, inclusive, foi um dia de muita alegria pro seu pai e pra sua mãe! No dia que você nasceu, né? Aí, mais pra frente, né? É, aí foi bagunçando! Uma lembrança boa, Bebiano, por favor? Qual? Ah! O dia que ele comeu o macarrão na chapa, não tem como... Saulinho! Pede o Saulinho pra trazer uma lembrança pra nós! Saulinho tá com a gente comandando aqui a editoria, fala! O dia que ele me substituiu aqui no Balanjara, a audiência foi lá no topo pra lembrança dele! É, ele é enjoado! E o BG já está lá com imagens ao vivo, faço da nossa super câmera no Pico da Ibituruna! Mostrando a região do bairro Castanheiras, hein, GV? Ah lá, ó! Castanheiras! Ó! Como que cresce, hein, gente? É! Ali que eu te falei, Nike, do lado de cá com o meu amigo, o meu amigo Agenon, mora aqui, Lamoni, ó! Mora aqui nessa região aqui, ó! É, olha como é que tá crescendo, rapaz! Graças a Deus, né? Tá emendando praticamente no distrito industrial, né? Não! E o outro lado da BR, quando você vê também, olha lá o fundo, ó! Onde tem aquelas chacras, o pessoal faz muito casamento! Olha como é que já tá povoado, ó! O lançamento daquilo ali foi feito aqui no Balão Geral, ó! É, eu fazia mexendo quando começou, olha como é que tá crescendo! Não, e hoje eu aproveito a abertura pra dar o recado pra você que é empresário aí, ó! Você tá pro... Ah, eu não sei por que que não tá dando certo! Claro, você não tá anunciando comigo no Balão Geral! Anunciou, prosperou! É, aqui tem a benção de papai do céu! E sem furar o olho de ninguém! Que eu não fico atrás de empresário falando que aqui é mais barato, não sei o quê! Que não é mais barato, não! Aqui é qualidade, rapaz! Aqui é audiência! Aqui tem credibilidade! Tamo junto! Eu gostei dessa imagem do caçanheiro! Hã? Não, pista de kart, não! Quem dera se tivesse uma pista de kart aqui em Valadares! Sou especialista em kart, moça! Oh, rodei cinco anos em São Paulo, manjo muito! Aí, ó! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste! Mostrando... Se não vejamos... Ó! De frente ali na mania! Aquele morro lá, ó! De cara! Tem três bairros ali! Se você acertar, você vai ter uma pizza! Altinópolis acertou! Não! Santo Antônio acertou! Ih, perdi uma pizza! Acertou! Altinópolis! Santo Antônio, mãe de Deus! Audiença! Corta na alta ali, menino! É, tem um pedaço da Vila Rica aqui! E lá, lá, eu tô conseguindo ver! Lá no fundão mesmo! Lá sim, pela fé! É o Carapina! Ele sempre aparece! A temperatura pode chegar a 31 graus! Umidade relativa do ar varia entre 48 e 95 por cento! Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste e Minas! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balai tá cheio! Ó!